Olá amigos torcedores do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Futebol Invicto. Eu sou o Damião Cardoso e esse é o quadro apresentando os clubes de futebol do Brasil, onde toda semana eu trago aqui a história de um clube de futebol profissional do nosso Brasil, que esteja ativo ou inativo de uma forma resumida e dinâmica. Bem amigos torcedores, e no episódio de hoje vamos apresentar aqui a história do Anápolis Futebol Clube do Estado de Goiás. Esse vídeo é atendendo a sugestão do nosso inscrito aqui do canal, o Douglas Ribeiro. Amigos torcedores, se vocês quiserem ajudar o canal Futebol Invicto aqui na plataforma do YouTube, eu peço a vocês que assistem os nossos vídeos o inteiro. Tá certo meus amigos? E então agora sem mais delongas, confira a história do Anápolis Futebol Clube do Estado de Goiás. Anápolis Futebol Clube, da cidade de mesmo nome, interior do Estado de Goiás, possui as cores preto, vermelho e branco. O seu mascote é o Galo, carinhosamente chamado por seus fanáticos torcedores de Galo da Comarca. Manda seus jogos no Estádio Jonas Duarte, com capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores. O Anápolis fica localizado também na cidade de Anápolis e pertence à prefeitura do município. Possui rivalidade com outros dois clubes da cidade, o Grêmio Esportivo Anápolis e o seu maior rival, a Associação Atlética Anapolina. O Anápolis Futebol Clube foi fundado no dia 1º de maio de 1946 por um grupo de carroceiros. Anápolis, inicialmente, adotou o nome de Operário Futebol Clube. A ideia era criar um time do povão e para competir com outro clube já existente na cidade, o Anápolis, que era considerado um time de elite. O time foi crescendo ano após ano e, em 1947, conquista o seu primeiro título estadual. Quebrando um tabu pela primeira vez, um time do interior de Goiás ganhava o campeonato. Porém, não é reconhecido pela Federação Goiana de Futebol. No ano de 1951, muda de nome. Passa a se chamar Anápolis Futebol Clube. Tudo isso porque o time que se chamava, até então, Anápolis, passou a se chamar Anapolina. Em 1961, conquistou o vice-campeonato do primeiro torneio octogonal e finalizou, nessa data, sua fase de amadorismo. Na temporada de 65, como um clube já profissional, sagra-se campeão estadual pela segunda vez, vencendo Vila Nova por 3x2 em uma virada histórica. No ano seguinte, disputou a Taça Brasil, atual campeonato brasileiro da primeira divisão. Conseguiu ficar na décima colocação, entre 22 equipes participantes. O galo da comarca, como é conhecido no estado, já participou de todas as divisões do campeonato brasileiro, além da Copa do Brasil. Mas o Anápolis não só obteve glórias, também já foi rebaixado algumas vezes, no campeonato brasileiro e no campeonato goiano. Anos mais recente, em 2015, após ser o vice-campeão da segunda divisão do estado, garantiu acesso à elite do campeonato goiano. Na primeira divisão do ano seguinte, fez uma ótima campanha, chegando a decisão depois de eliminar o Atlético na semifinal, em pleno Serra Dourada. Mas, infelizmente, perdeu o título para o Goiás, após disputas de pênaltis. É a última série de cobranças do Anápolis. Ele contra o Ivan já autorizou o Bruno Rezende. Vem Eusébio. Caminhou, partiu, bateu, defendeu o Ivan! E como o Kreber falou, não pode mudar. Tem que bater como treinou, que o Goiás pode levar o título. Gosta de usar a tradicional paradinha, o Rafael Lucas. Cria-se agora aquela expectativa na última cobrança do Goiás. O Rafael Lucas pode dar o gol do título. Já autorizado pelo Bruno Rezende. Vem ele. Vem, Rafael Lucas. Partiu, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Goiás! Rafael Lucas! O Goiás é campeão goiano de 2016! Uma curiosidade. Uma curiosidade. O Anápolis, em 1966, disputou a Taça Brasil, se tornando o primeiro clube do interior do estado de Goiás a participar da competição. Campanhas de destaque. Vice-campeão goiano da primeira divisão em três oportunidades, 68, 95 e 2016. Também já foi vice-campeão goiano da divisão de acesso em quatro temporadas, 2002, 2007, 2015 e mais recente, em 2019. No ranking nacional de clubes da CBF, encontra-se na posição 149, com 314 pontos ganhos, ranking atualizado em 2020. Ao longo de sua história, já conquistou os seguintes títulos. Campeão goiano da Série A, em 1965. Bicampeão goiano da divisão de acesso nas edições de 1990 e 2012. possui uma Copa Goiás, em 1967, um torneio início na temporada de 1966, um supercampeonato goiano em 1947. Também em 1947, conquistou o campeonato goiano do interior. Ainda ganhou duas seletivas regional da Taça Brasil, em 1966 e 1969, além de ter vencido outros torneios de menores expressões. Na comarca se conhece a tradição, do galo forte e brigador. Entrou no terreiro, o bravo guerreiro, cruel matador. Suou no terreiro, o canto guerreiro, do meu tricolor, tricolor. Já se vê da boa vista, a conquista majestosa. No engrandecer de sua crista, surge a vitória gloriosa. Vai galo na raça, traz a taça. É bola, é rede, é grito, é gol, é grande gol. E tá aí amigos torcedores, a belíssima história do Anápolis Futebol Clube do Estado de Goiás. E esse vídeo foi atendendo a sugestão do nosso inscrito aqui do canal, o Douglas Ribeiro. Se você também gostaria de ver um clube do seu estado ou de sua cidade sendo apresentado aqui no canal, então já deixa aí nos comentários que eu vou trazer aqui no próximo episódio. Amigos torcedores, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreva aí no canal caso você ainda não seja um inscrito, e se for possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com seus amigos. E então galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo episódio.